Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Em instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vaguiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Faça-se em mim segundo a tua palavra, disse Nossa Senhora. Nossa Senhora é este modelo de serva, daquela que se coloca à disposição do Senhor, e de modo fiel e humilde, serve a sua vontade. São Miguel Arcanjo, também é para nós este modelo de serviço e de obediência a Deus. Vence o demônio, vence o mal, não porque forte e poderoso, mas porque humilde, porque cedo. Que neste dia, Nossa Senhora e São Miguel intercedam por nós, para que sejamos humildes e mansos como Jesus. Vizemos juntos a consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa alma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessa e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Chegamos ao fim deste programa Quem como Deus, e eu espero que você esteja gostando de rezar conosco. Amanhã, eu te encontro novamente aqui para continuarmos este mês dedicado a São Miguel Arcanjo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre vossa família, as vossas intenções, por intercessão de São Miguel Arcanjo. A bênção de Deus onipotente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.